Olá pessoal, estamos aqui na Serra da Laje gravando mais um vídeo para todos vocês inscritos do nosso canal Adriana Arroba Video. Aqui mostrando a imagem de Santa Maria, Madalena, que em breve será substituída por outra. Segundo informação, daqui a alguns dias será substituída por outra. Enquanto isso, nós estamos aqui gravando as imagens para vocês verem aqui a nossa cidade, as nossas paisagens. Veja a seguir aí, todas as imagens aí feitas por mim. Veja a seguir aí, todas as imagens. E aí é a nossa cidade, União dos Palmares. Um pouco da nossa cidade. Quero aqui agradecer a todos os inscritos do meu canal. Mandar um abraço para o Marcelo Leandro, a nossa cidade, União dos Palmares. Aquele abraço, Marcelo. O Mário Gesso. Você quer forrar sua casa, reformar sua casa, procure o Mário Gesso. Aqui na cidade, União dos Palmares. Aqui na cidade, União dos Palmares. E compre o Mário Gesso. E compre o seu fogo ao Kraldemir, localizado aqui em União dos Palmares. Nossa, Serra da Laje. Uma serra muito linda. Mário Gesso. Mário Gesso. Mário Gesso. O que é isso? And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go Echou-ing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I know we'll go Through the wastelands I don't wanna miss a beat